O curso de jogos que nós fizemos com o Marcola foi assim, excelente. Eu até falei pra ele que eu sempre gostei muito de jogos, fiz muitos cursos nessa área, mas eu nunca havia feito um curso onde a pessoa que estava ministrando o curso desse tantos exemplos. Porque muitas vezes a gente olha de fora e não está entendendo aquilo ali. Então a gente sentiu aquela euforia, aquela alegria de conseguir avançar as etapas, foi super joia.